Obrigado Jesus, por ter me amado, por ter nos amado tanto assim, aleluia, louvado seja o teu nome, vamos ficar de pé igreja, vamos louvar aquele que é digno de toda honra e toda glória e se faz presente neste lugar, já nos esperava antes de chegarmos aqui, aleluia. Quero habitar no coração do pai, como filho, alegrar o paizinho, quero atrair sua voz, o seu olhar sobre mim, iluminando o meu rosto com seu brilho. Bem curtinho, quero ficar, já ouvi sua palavra sobre mim, como o filho do pai eu sou, Eu quero ser chamado de amor, o pai, o amor, o pai, o amor, o pai, o amor, o pai, o pai, o pai, o pai. O amor, o pai, o pai, o pai, o amor, o pai. Quero habitar no coração do pai, como filho, alegrar o paizinho, quero atrair sua voz, o seu olhar sobre mim, iluminando o seu rosto com seu brilho. Bem curtinho, quero ficar, já ouvi sua palavra sobre mim, como o filho do pai eu sou, eu quero ser chamado de amor, o amor, o pai, o amor, o pai, o amor, o pai, o amor, o pai, o amor, o pai. Amor, o amor, o amor O amor, o amor O amor, o amor Isaías capítulo 35 versículo 3 e 4 Os irmãos encontraram, podemos ouvir um amém? Amém Isaías 35 versículo 3 e verso 4 Assim diz a palavra do Senhor Amor, o amor, o amor Fala Senhor que o teu povo te ouve Verdadeiramente o teu povo te ouve O teu povo de verdade sempre te ouve Fala Senhor Essa é a nossa oração Esse é o nosso anseio Não estamos aqui por entretenimento, rotina, costume ou tradição Estamos aqui por devoção, por adoração Por compromisso que temos contigo Portanto manifesta da tua graça Manifesta do teu poder e da tua glória Em nossas vidas Essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém Amém Os amados podem repetir comigo a expressão que diz Eis o vosso Deus Amém? Eis o vosso Deus Mais uma vez Eis o vosso Deus Os irmãos podeis se assentar em Cristo Jesus Em nome de Jesus Amados As vezes nós nos sentimos Totalmente exauridos Completamente esgotados As vezes essa sensação Nos invade sem pedir licença Sem ao menos darmos devida permissão Trata de fadigas físicas Exaustão Emocionais E a grande verdade É que nós nos cansamos É que nós nos cansamos E quem sabe aqui não se encontra uma pessoa cansada Às vezes de tudo Às vezes de todos Cansado Dos sonhos Das promessas Dos projetos Cansado Do casamento Da família Da empresa Dos negócios Cansado Em todas as áreas Da sua vida E esses momentos São tão difíceis Que nós pensamos em desistir Alguns desejam até Mesmo morrer Na história da nação de Sião Não foi diferente O povo estava completamente exauridos Sugados Esgotados Vadigados E essa exaustão Consumiam Completamente as suas vidas Ao ponto que o desânimo Tomou conta de todo o seu coração É justamente nesse momento Em que Deus nos visita De repente Sabe aquele de repente De Deus Quando nós menos esperamos Quando já estamos Jogando a toalha branca Quando já estamos Levantando a bandeira Quando já estamos Pendurando a chuteira A luva Já não aguentamos mais De tanto lutar De tanto Se esforçar De tanto se dedicar E Deus intervém Justamente nesses momentos Trazendo uma palavra De cura Trazendo uma palavra De libertação Trazendo uma palavra De salvação E é justamente isso Que acontece No capítulo 35 Do livro de Isaías Nós chegamos a ler O versículo 3 e 4 Propositalmente Mas leia comigo Versículo 1 E 2 Que diz O deserto e a terra Se alegrarão O ermo exultará E florescerá Como um narciso Florescerá abundantemente Jubilará A alegria E exultará Deus se lhes A glória do Líbano O esplendor Do Carmelo E de Saron Eles verão A glória do Senhor O esplendor Do nosso Deus São nessas horas Que Deus nos visita E nos faz Novamente Uma promessa Em que veremos Mais uma vez A glória do Senhor E o esplendor Do nosso Deus Quantos podem dizer Amém por esta palavra Amém O que Deus está dizendo Aqui ao seu povo O que diz a mim E a você Nesses momentos De desânimos Onde a vontade Que temos É de desistir É que ele Há de transformar O nosso deserto Em manancial O nosso ermo Em bosques É essa palavra Do Senhor Que diz Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Por isso que diz Fortalecei as mãos Frouxas E firmais Os joelhos Vacilantes Dizei aos desalentos De coração Sede fortes Não temais Olhe para a pessoa Que está ao seu lado E diga a ela Sede fortes Sede fortes Sede fortes Não temais A pergunta é Como podemos ser forte Diante de tanta fraqueza Como não podemos temer Diante de tanta tribulação A resposta é Eis O vosso Deus Eis O vosso Deus Deus convida novamente O seu povo Para olhar para o lugar certo Para olhar Para o lugar certo E os desânimos Justamente surgem Em nossas vidas Quando nós desviamos O nosso foco Quando nós desviamos O nosso olhar Quando deixamos De olhar Para o Senhor E olhamos Para as circunstâncias Adversas Quando olhamos Para os infortúnios Da vida Aí é justamente O momento Que o desânimo Nos invade Não se esqueça Meu irmão Que Pedro foi um homem Que andou Sobre as águas Até hoje Eu não conheço Um outro homem Que tem andado Sobre as águas Eu não sei Quantos passos Pedro deu Sobre as águas Mas eu fico Um pouco consternado Estarrecido Quando eu vejo Alguém dizer Que Pedro foi incrédulo Suponhamos E digamos Que Pedro deu Cinco passos Sobre as águas Você conhece Alguém que deu seis? Alguém conhece Alguém aqui Que deu seis? Então não chama Pedro de incrédulo Qual foi o problema De Pedro? Foi que em dado momento Ele deixou De olhar Para aquele Que o chamava Para andar Sobre as águas E andar Sobre as águas É andar Sobre os problemas Sobre as dificuldades Sobre as tribulações Sobre as tempestades Sobre as turbulências É andar Além dos nossos limites É andar Além das nossas condições Enquanto Pedro Olhava para Jesus Ele conseguia Andar Sobre as águas Mas houve um momento Que ele deixou De olhar Para Jesus E a Bíblia diz Esse momento Que ele vem Novamente Estende as suas mãos Para nos levantar Para nos redimir E ele está fazendo Isso agora contigo Ele está fazendo Isso agora Na tua casa No teu lar Na tua família No teu casamento Ele está estendendo As suas mãos Novamente Para te levantar Para te sustentar E para te erguer Aleluia Não olhe Para as circunstâncias O problema Desse povo Foi justamente Parar de olhar Para Deus E é o nosso problema Quando paramos De olhar Para Deus E começamos A olhar Para as dificuldades Que tanto nos cerca Que tanto nos assombra Vamos olhar Para Deus A Bíblia nos diz No Salmo 121 Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que criou os céus E a terra Ele não permitirá Que os teus pés vacilem Não dormitará O guarda de Israel É certo Que não dormita Nem tosqueneja O guarda de Israel O Senhor É quem te guarda O Senhor É a tua sombra O Senhor É a tua direita De dia Não te molestará O sol Nem de noite A lua Porque o Senhor Te guardará Guardará A tua alma Guardará A tua entrada E a tua saída Desde agora E para sempre Amém Amém Eleva os meus olhos Para os montes Ele procura algo Que possa trazer segurança Algo que possa servir Como refúgio E como fortaleza E ele vê na grandeza E ele vê na grandeza Intransponível E robusta Dos montes Algo Em que ele possa Se refugiar Aí ele reconhece Que acima dos montes Porque os montes Não é o criador O monte é a criação Aí ele diz Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro? Não O meu socorro Não vem dos montes O meu socorro Vem do Senhor Que criou os céus E a terra Não dormitirá Aquele que te guarda É certo Que não dormita Nem tosqueneja Você sabe o que é tosquenejar? Olha para mim É isso Né? Deus Não pisca Deus não cochila Deus nem pestaneja Esse é o Deus Que nós servimos Irmãos É nesse Deus Que nós confiamos Por isso que a Bíblia diz É o guarda De Israel Ele é quem nos guarda Nada passa despercebido Aos seus olhos Talvez você esteja sofrendo E perguntando Meu Deus Será que o Senhor Não está vendo? Sim Ele está vendo E as vezes você pergunta Meu Deus Por que ninguém se importa Com minha dor? Deus se importa Com sua dor É por isso que ele diz Eis aí o vosso Deus Eis aí o vosso Deus Eis o vosso Deus É com esta palavra Que ele renova A esperança de Sião A força de Sião A fé de Sião E quem sabe Você não veio hoje aqui Precisando ouvir Essa revelação Da parte do Senhor Que diz Eis o vosso Deus Olhe para ele Olhe para ele A Bíblia nos fala Em 2 Cronicas Capítulo 20 Israel entrou em guerra Os Amorreus Os Amorreus Os Amonitas E outros exércitos De povos inimigos Ficaram ao redor De Israel Ela ficou sitiada E eles declararam E eles declararam Guerra contra Israel Israel não tinha Estrutura física O poder O armamento bélico Não era suficiente Para combater Com grandes e grandes exércitos E diante dessa situação A Bíblia nos diz Que o rei Josafar No versículo 12 Ele disse Senhor Grande essa multidão Que vem contra nós E pouca é a nossa força Nós não sabemos O que fazer Porém os nossos olhos Estão em ti O que fazer Quando não soubermos O que fazer O que fazer Quando não soubermos O que fazer Saiba ao menos Para onde olhar Irmão Saiba ao menos Para onde olhar É isso que Josafar Nos ensina Mas os nossos olhos Estão postos em ti Não sabemos O que fazer Não sabemos Como agir Não sabemos Para onde ir Mas os nossos olhos Estão postos em ti Ele fala isso No versículo 12 No versículo 15 Deus levanta Um profeta Chamado Jaaziel Que diz Ouve Ó Judá Ouça Ó rei Josafar Não temais Porque essa peleja Não é vossa Mas minha Diz o Senhor Dos exércitos Essa luta Não é tua Essa batalha Não é tua Essa peleja Não é tua Mas é do Senhor Dos exércitos Ele que pleiteia Por tua causa Por minha causa Por nossa causa E sabe o que a Bíblia Nos diz nos versos Posteriores E Josafá Convocou o povo Para adorar Antes do resultado Adorar Antes do diagnóstico Adorar Antes do parecer Adorar Antes das posições Adorar Antes de qualquer resultado De qualquer posicionamento O povo O povo começa A adorar E quando o inimigo Ouviu O som Da harpa O som Das trombetas Eles se confundiram E começaram A guerrear Um com o outro E quando Israel Desce para a peleja Sabe o que é que acontece? Eles não precisam Fazer mais nada A não ser Conquistar O espólio De guerra Usufruir Dos bens Conquistados Porque Deus Já tinha guerreado Em seu lugar Agora é somente Se desfrutar É somente Usufruir Das bênçãos De Deus Quantos estão entendendo Diga o amém Quantos estão entendendo Diga aleluia Quantos estão entendendo Diga glória a Deus Que o Senhor Está querendo dizer Aqui irmão Que enquanto você ora Ele trabalha Enquanto você adora Ele age Ao teu favor Louvado seja Deus Não sabemos o que fazer Mas os nossos olhos Estão postos em ti A nação E o povo de Sião Está prestes a desistir Desanimado Olha o que a Bíblia fala Desalentos de coração Olha que situação O povo estava Deprimido Dê em total depressão Dizem aos desalentos De coração Sedes fortes Não temais Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Eu espero que você saia daqui Com esta palavra No coração Enraizado Impregnada Eis o vosso Deus Quando vierem Os problemas As dificuldades E aí você se sentir Tentado De olhar para o tamanho Para a grandeza Para a fúria Para a força Que essa palavra Vem ressoar E reverberar Em sua alma Dizendo Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Foi isso que Davi fez Quando ele desce ao vale E vê O seu exército Os seus compatriotas Os seus contemporâneos Falando do tamanho do gigante Da força do gigante Do poder do gigante Da bravura do gigante Da fúria do gigante Davi é o único A empretar O nome de Deus Naquele lugar Porque até então O nome de Deus Não havia sido citado Nem sequer por um momento E ele disse Quem é esse Incircunciso Ele pode ser grande Mas é incircunciso Ele pode ser forte Mas é incircunciso Quem é esse Incircunciso Para afrontar Com o exército Do Deus vivo Eu sirvo Ao Deus vivo Não posso me abater Não posso me abalar E o nome de Deus É citado pela primeira vez Através da boca De Davi Eis o vosso Deus O que é que Davi faz E fala Eis o vosso Deus É para ele Que nós devemos olhar E eis aqui As grandes questões Os grandes problemas Da vida É quando nós deixamos De olhar Justamente para o Senhor Ficamos como Desalentos Do coração Só que aqui tem Dois conselhos E o primeiro dele Está aí no versículo 3 O primeiro deles diz Fortalecei as mãos Froxas E firmais os joelhos Vacilantes De dois conselhos Então o primeiro Fortalecei as mãos Froxas Segura aí o teu punho Meu irmão Faz um punho cerrado Não um punho frouxo Não Punho cerrado E diga O Senhor é minha força O Senhor é minha força A quem temerei Ainda que um exército Se acampem ao meu redor Não se atemorizará O meu coração Porque o Senhor O Senhor é minha força Amém O que nós aprendemos com isso A primeira lição Fortalecei as mãos Froxas As vezes as coisas Caem das nossas mãos Resvelam das nossas mãos E eu estou falando De bênçãos de Deus De promessas de Deus De sonhos de Deus Que nós não conseguimos Guardar Que nós não conseguimos Manter Isso porque as nossas mãos Estão frouxas E a Bíblia diz Que aquele que colocou A mão no arado E segurou o arado Esse não deve Não pode o que? Olhar para trás Você colocou a mão no arado Guiando os animais Se você for olhar para trás É suicídio Você corre risco De matar os animais E corre risco De também se matar Então aquele que olhou Imagine você com a mão no arado Os animais ligueando Na carruagem Você olhando para trás Os animais não tem senso de direção De repente está Na frente do abismo Mas você está onde? Olhando para trás Você perde totalmente O controle da condução Da direção Por isso aquele que bota A mão no arado Não é rápido Para olhar para trás Não olhe para trás Se você colocou a mão no arado Não desista Não abra mão Não é essa a expressão? Não abra mão Das promessas Dos sonhos Que Deus te deu Quantas pessoas Não estão abrindo mão Daquilo que Deus confiou Quantas pessoas Não agem dessa forma Não tem pulso firme Quando é que a gente chama Uma pessoa de pulso firme? Fulano tem pulso firme Porque é uma pessoa resoluta Não é uma pessoa volúvel É uma pessoa convicta É uma pessoa segura É uma pessoa firme E forte Que tem ideais Que não abre mão Das suas convicções Então a Bíblia diz Fortalecei as mãos frouxas A Bíblia nos fala Da história de um personagem Que eu admiro muito Que é chamado Eliezer Olha Eliezer, perdão A história dele está em 2 Samuel 23 9 e 10 Para quem tiver curiosidade Mas Israel está perdendo Uma guerra E ele percebe Que Israel está perdendo Uma guerra Sabe o que ele faz? Ele pega a sua espada Com toda a sua força Ele vai ao encontro Do exército inimigo E sozinho Ele destrói com o exército E a Bíblia nos diz Que houve cãibra Em sua mão Em sua espada Que depois ele não conseguiu Soltar a espada Olha que homem De convicção De pulso firme Que não tinha as mãos frouxas Que não era covarde Para recuar Retroceder Mas quando ele viu a nação Ele simplesmente Por conta própria Ele vai sozinho Ainda que todos desistam Eu não desisto E sozinho Ele venceu uma guerra Conquistou Essa batalha E depois que ele conquista O povo de Israel volta Somente para pegar Os espólios da guerra Ele azar Ele azar Perdão Que homem de convicção E que essa lição Esteja entre nós Porque se foi Deus Que te deu Meu irmão Esse chamado Se foi Deus Que te deu Essa unção Se foi Deus Que confiou Em tuas mãos Não abra mão Em nome de Jesus Não abra mão Em nome de Jesus Amém? Que não haja em você Mãos frouxas Fortalecei As mãos frouxas É isso que a palavra De Deus nos diz Sabe Na década de 90 Final de 80 Para início de 90 Todos tínhamos o prazer De acordar no domingo Pela manhã E a primeira coisa Que a gente fazia Não era nem ir ao banheiro Nem ir à cozinha Era ligar a TV Eu lembro desse período Ligávamos a TV E precisamente 24 de março De 1991 A Interlagos Era o grande prêmio Do Brasil A Irto Sena Eu creio que você Lembra disso Para alguns É história Mas para outros São memórias Para minha memória A Irto Sena Ele nunca ganhou Uma corrida No Brasil E ele Tinha muita confiança E esperança De ganhar Essa corrida Só que de repente Começa a chover Ele precisa Entrar no box Só o que é Que acontece O câmbio Câmbio Da marcha Quebra E aí A terceira Marcha Quebra Ele bota Para a quarta A quarta Quebra Ele bota Para a quinta A quinta Quebra Ele bota Para a sexta Chovendo Chovendo Pneu 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 Careca Precisando Ser trocado Completamente Desgastado Ele precisando Urgentemente Parar E agora mantendo O carro A quilômetros e quilômetros Por hora Fazendo curvas Perigosas Em alta velocidade A história A história nos diz Que ele segurou Aquele volante Com tanta convicção Com tanta certeza Que conseguiu Faltando Vinte voltas Se manter Na poliposígio Vinte voltas Eu não sei Se você lembra Desse episódio Mas é marcante Demais Até Até o filme Que fizeram em homenagem A ir de cena Mostra E quando ele vence A corrida O cansaço É tão grande Que ele não consegue Sair do carro E suas mãos Estão presas Ao volante Olha um homem De convicção Que sabia o que queria E não ia abrir mão Da sua vitória Suas mãos Estão presas Os médicos Vão lá Ajudá-lo E começa a tirar Dedo por dedo E suas mãos Ficaram presas Completamente Paralisadas Aquele volante Ele não consegue No pódio Nem levantar O troféu De suas mãos Estarem tão cansadas E quando ele descobre Que o câmbio A marcha Do carro Quebrou Que ele ia ter Que manter As vinte voltas Somente Com uma marcha Sabe o que É que ele diz No carro E Captaram Essa fala dele Ele diz o seguinte Eu tive que anotar Ele diz Lutei tanto Vai ter que dar Vai ter que dar Vai ter que dar Porque ele é maior Que todos Deus Me deu Essa corrida E ali ele deixou De ser um simples Piloto Da Fórmula 1 Se tornou um herói Do povo brasileiro Porque Não abriu mão Não abriu mão Do que Deus Lhe deu Por isso que o texto Nos diz Fortalecei as mãos Frouxas Quantas bênçãos De Deus Não está resvalando Em nossas mãos Quantos projetos Que Deus colocou Em nossas mãos Mas por qualquer coisa Nós deixamos escorregar Sabe hoje Para andar em São Paulo Com celular Com bolsa Você tem que andar segurando Senão você perde Não é verdade Eu vi um vídeo Assim O pessoal As mulheres com bolsa Segurando com as duas mãos Uma loucura Que vinha Sabe Os bandidos Marginais Roubando as coisas Da mesma forma Da mesma forma É a promessa De Deus A gente tem que segurar A gente tem que guardar O que o texto Que a Bíblia nos diz Aqui em Apocalipse 3 Para a igreja Filadélfia Guarda o que tens Para que ninguém Roupe a tua coroa Então o inimigo Está tentando Em todo tempo Roubar aquilo Que Deus nos deu Fortalecei as vossas mãos Frouxas Se você tem mãos Firmes no Senhor Levanta teu punho Cerrado Hoje eu estou lembrando De algumas histórias Como Maradona Não lembro qual foi a copa Por gentileza Alguém me ajude Mas quando ele faz Um gol Em cima da Inglaterra Saindo do meio Do campo Onde estava tendo Aquela guerra Entre as ilhas Malvinas Ele levanta a mão Com pulso Cerrado Em direção A torcida Da Argentina E o povo Vai ao delírio E ali ele estava Demonstrando ser um Homem de pulso Firme Ser um homem De convicção Ser um homem Que não abre mão Do sonho Que não abre mão Da esperança Que não abre mão Do desejo E da vontade De vencer Quando tem esse pulso Cerrado aqui Pode levantar o alto E dizer Não abrirei mão Senhor Das tuas promessas Em minha vida Não abrirei mão Segura firme Segura forte Não abra mão Das promessas Do Senhor Que copa foi aquela Que a Argentina Venceu 86 Onde estão os Boleiros de plantão Aqui 86 Quando você tem dúvida Pergunta Aos universitários Irmão Rangel Ali respondeu Por sinal Foi profissional Jogou em alguns Times do Brasil Né Pulso firme Não abra mão Não Não abra mão Daquilo que Deus lhe deu Segunda lição Fortalecei as mãos Frouxas Segundo O que é que nos diz Firmai os joelhos Vacilantes Joelhos vacilantes Ei Pulso firme Olha pra mim Repete comigo Pulso firme Joelho Forte Joelho O que é que a Bíblia nos diz Joelho Firmai os joelhos Forte Pra não ser vacilante Você não vai ser Um perna bamba Meu irmão Conhece o perna bamba Inseguro Inconstante Né A primeira vez Que eu fui pregar Isso tá gravado Em VHS Foi em 2001 Né Eu preguei A minha perna tava Bamba Eu falando de Jesus Enrolando o fio Aí eu disse Quando eu vi aquele vídeo Que a gente nunca percebe Né Quando eu vi aquele vídeo Eu disse Senhor misericórdia Os meus joelhos Vão se firmar em ti Firmar os meus joelhos Para que eles não sejam vacilantes Mas As pernas eram bamba Um joelho batendo no outro Pá pá Tal era a tensão Mas eu disse Eu não vou desistir Eu não vou abrir mão Dos sonhos Que o Senhor mesmo Semeou em meu coração Louvado seja Deus por isso Pulsos firmes Joelhos Fortes Existem guerras Batalhas Lutas em nossas vidas Que nós só vamos vencer De joelho Nós só Vamos vencer De joelhos Sabe que a posição Mais elevada Entre a terra e os céus Não é o topo Do monte Everest Não é subir Uma montanha Mas se você deseja Se aproximar de Deus É simplesmente Cair de joelhos Essa é a posição Mais elevada Em que o homem Pode se aproximar De Deus É simplesmente Cair de joelho Se prostar Diante de joelho Existe guerras Que só Vencemos de joelho O apóstolo Paulo Sabe muito bem disso Porque Ele nos diz em Efésios 3 14 Por esta causa Eu me colocarei Diante de joelhos Por esta causa Eu me colocarei Perante o Senhor De joelhos Meus irmãos Veja qual é a causa Que você precisa Se ajoelhar Diante de Deus E é isso que Deus Está dizendo ao seu povo Mãos Fortes Joelhos Firmes Firmes Para orar Sabe porque Daniel venceu A Babilônia Não era porque Ele era inteligente Não Não era porque Ele era inteligente Não Salomão Era mais inteligente Do que Daniel E você conhece A história de Salomão Sabe porque Daniel venceu A Babilônia Não se curvou Perante a Babilônia Mas fez Toda a Babilônia Se curvar Perante o seu Deus É porque a Bíblia Diz que Três vezes ao dia Ele se ajoelhava Três vezes ao dia Ele se colocava De joelho E clamava ao Senhor Tiago O apóstolo Irmão de Jesus Ele foi considerado Na história Como Joelho de camelo De tão calejado A calosidade Que existia No seu joelho Áspero Rígido Ele se tornou Um homem Conhecido como Joelhos de camelo Porque os joelhos De camelo Não sei se você Já percebeu Mas são bem áspero Cheio de calosidade Assim era Tiago Um homem De joelho A rainha Elizabeth Da Inglaterra Ela disse Eu prefiro Enfrentar Todo o exército Britânico Do que Ter que encarar Um cristão De joelho Está na história Nos anais Da história Olha que mulher De sensibilidade Ao ponto de dizer Eu prefiro Enfrentar Todo o exército Britânico Do que um cristão De joelho Ela sabe Que um cristão De joelho Na terra É certeza De porta aberta Nos céus Deus ouve O clamor Do seu povo E a oração De um justo Pode muito Em seus efeitos John Wesley O seu quarto Na Inglaterra Onde viveu Durante muitos anos E ele foi considerado Pregador ao ar livre Porque pregava Para multidões No seu quarto Próximo a sua cama Ainda existe Em uma Madeirito Lá Onde ele ficava Marcas Do seu joelho Um dia Um professor De um seminário Levou os alunos A casa de Wesley Casa Antiga casa De John Wesley E hoje Se tornou um museu E ao chegar Naquele lugar Começou a mostrar Todos os compartimentos Só que teve um aluno Que ficou olhando Para aquelas marcas De joelho Eles voltaram Para o ônibus O professor começou A contar Um, dois E sentiu a falta De um aluno E disse Está faltando um Deixa eu ver Se ele ficou Na casa de Wesley E quando ele volta Na casa de Wesley Viu aquele jovem Dizendo Senhor Faz acontecer de novo Chorando Senhor Faz acontecer de novo Porque John Wesley Com os joelhos Prostrados Ele conseguiu provocar Um dos maiores Avivamentos Que já aconteceu Nesse mundo Faz acontecer de novo E o seu professor Diz Billy Oh Billy Billy Graham Meu filho Venha Só está faltando você E Billy Graham Se torna o maior evangelista Do século XX Eu quero Dizer igual a Billy Graham Senhor Faz acontecer de novo Faz acontecer de novo Faz acontecer em nosso tempo Em nossa geração Em nosso país Um grande avivamento Porque a solução Não está na economia Não está na política Não está no poder executivo Não está no poder judiciário Nem no poder legislativo A solução para nosso país Estar na igreja Que ora E quando a igreja ora Deus sara a terra Deus sara a terra ferida É isso que a Bíblia nos diz Em segunda crônica 714 Se o meu povo Não é qualquer povo É o povo que pertence a Deus Se o meu povo Povo que se chama Pelo meu nome Se orar Se me buscar Se humilhar E se arrepender Dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E Somente Deus pode Sarar o nosso país Meu irmão A gente já não pode dizer Que Paulo Afonso É uma cidade Pacada Tranquila Esses dias encontrei Um jovem Falando na rua Que veio morar em janeiro E já perdeu Três celulares Esse ano Estou falando desse ano Já perdeu Três celulares Que foram roubados Aí nas praças De Paulo Afonso Ele veio imaginando Que a cidade é tranquila Que é o interior Que não vai ter problemas Mas A nossa cidade Está cada dia Mais perigosa E nós estamos aí E devemos fazer sim Esse nosso papel De cobrar Dos órgãos públicos Para que haja educação Para que haja segurança Para que haja saúde Mas se não dobrarmos O nosso joelho Nada vai acontecer A história nos fala De um homem chamado David Lindbergaston Um inglês Que deixa a Inglaterra E vai fazer expedições Missionárias na África E esse homem consegue Promover um grande Avivamento na África Ao ponto De que o presídio Não tem mais Tantas pessoas Que sabe Os bares Os prostíbulos Já não tem Tantas visitas Porque o impacto Espiritual Ele Ele simplesmente Repercute Em todas as esferas Da vida E é isso Que nós precisamos De homens De joelho A igreja está vazia Porque o altar Está vazio E que começa Em mim Que começa Em nós Uma nova história Um novo tempo Para a glória De Deus Com joelhos Firmes Com joelhos Que não vacilam David Lindbergaston Ele morreu Ajoelhado Ele morreu Ajoelhado Adorando Por avivamento Na África E hoje Quando eu vejo Um culto africano Demorar sete horas As pessoas pulando Aplaudindo Eu tenho o maior desejo De ir na África E participar De um culto Cuja duração São sete horas Um culto Não é apático Frígido Sabe Como muitos cultos Nossos Têm se tornado Ultimamente Cultos sem vida Que você entra Seca Sai vazio Que não há celebração Que não há manifestação Porque uma das principais Evidências Da habitação Do Espírito Santo Em nosso meio São línguas de fogo No povo de Deus É o pentecoste E ninguém pode alterar isso Ninguém pode anular isso É verdade que barulho Não atrai o poder de Deus Mas aonde há poder de Deus Existe barulho Porque ninguém consegue Se conter Há uma necessidade De Sabe Extravasar De externizar A emoção De dizer Glorificado Seja o teu nome Engrandecido Seja o teu nome Uma vontade De pular De gritar Na presença Do Senhor Assim como Miriam Que dançou Como Davi Que dançou Essa é uma das principais Evidências Da habitação Do Espírito Santo Meu irmão É justamente A manifestação Do poder De Deus Em nosso Meio Quantos podem dizer Amém Por isso Aquele homem Morreu De joelhos Orando Por aquela nação Como John Knox Que dizia Deus me dá Escócia Senão eu morro Me dá Escócia Senão eu morro O homem Orar Por toda Uma nação E ele é expulso Da nação Depois Quando a nação Entra num caos Ele é convidado A voltar Homens Que não Simplesmente Passaram Pela história Mas mudaram A história Homens Que não Simplesmente Contaram História Mas fizeram História E eu oro Para que Deus Levante Esses homens Aqui Para que nós Venhamos fazer História Mudar História Para a glória De Deus Amém Ele morreu De joelhos Na África Quando Os ingleses Vão a África Buscar o seu corpo Os nativos Interrompem O funeral E diz Vocês podem Levar o corpo Mas o coração Dele Vai ficar Aqui Conosco E o corpo Está enterrado Na Inglaterra Mas o seu coração Ainda hoje Está no seio Da África E quando eu ouço O avivamento Na África O nome Que vem à mente É David Livingstone Um homem Que orou Por aquele povo Um homem Que orou Por aquela Nação E Deus Ouviu O seu clamor Deus diz aqui Ao povo de Sião Fortalecei As mãos Frouxas E firmai Os joelhos Vacilantes Mãos frouxas Para servir Joelhos Vacilantes Que não querem Orar Por isso Meu irmão Se você deseja Um avivamento A partir de hoje A partir de agora Se você deseja Uma mudança Radical Em sua vida Se você deseja Ser resposta Das suas críticas Resposta Das suas orações Resposta Dos seus anseios Das suas objeções Das suas indagações Então em nome de Jesus Vamos hoje fortalecer As nossas mãos Para servir E os nossos joelhos E os nossos joelhos Para orar Porque somente assim Deus poderá agir Em nosso meio Amém 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 Quantos podem dizer Amém mais alto Mais forte E assim aplaudir Ao Senhor Nessa certeza Aplauda ao Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mãos firmes Para servir Essa é a nossa vocação É servir um ao outro É servir ao outro E quem tem Quem coloca a mão no arado Não tem tempo Para perder tempo Quem coloca a mão no arado Meu irmão Não tem tempo Para criticar Censurar Não tem tempo Para perder As suas mãos Estão lá firmes Quem fortalece Os joelhos De oração Clama A Deus Sabendo que Deus É a solução Para toda situação Deus visita Esse povo Com essa palavra Eis o vosso Deus Ei Eis o vosso Deus 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 Ele é a resposta Para todas as tuas perguntas Ele é a solução Para todas as situações Nele você encontra O sentido Da sua vida Da sua história Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Para de olhar Para os lugares errados Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Se ama Olha para o Senhor Se ama O que me surpreende Nesse Deus Que após consolar O seu povo Com a palavra Ele renova Novamente O seu povo Com sua promessa E aí você pode ver O versículo 5 Em diante Olha o que Deus Diz ao seu povo Então se abrirão Os olhos dos cegos E se desimpedirão Os ouvidos dos surdos Os coxos saltarão Como os servos E a língua dos mudos Cantará Pois as águas Arrebentarão No deserto E os ribeiros No ermo A areia Embraseada Se transformará Em lagos E a terra sedenta Em mananciais De águas Onde outrora Viviam os chacais Crescerá a erva Com canas e juncos E ali haverá bom caminho Caminho Que se chamará O caminho santo O imundo Não passará Não passará por ele Pois será somente Para o seu povo Quem quer por ele Caminho Não errará Nem mesmo O louco Ali não haverá leão Animais Ferozes Não passará por ele Nem se achará nele Mas os remidos Andarão por ele Os resgatados Do Senhor Voltarão E virão a Sião Com cânticos De júbilo Alegria eterna Coroará A sua cabeça Gozo E alegria Alcançarão E deles Fugirá A tristeza E o gemido Deus agora Depois de consolar O seu povo Com sua palavra Ele renova O seu povo Com sua promessa Ei querido Olha bem para mim Ouça Mais uma vez Aqui Esse não é o teu fim Não é o que Deus Planejou para ti Não pense Que esse é o teu fim E Deus diz a Sião Olha não é essa história Que eu escrevi para vocês Não é esse O plano que eu tenho Para vocês Por isso Fortalecei As mãos frouxas Fortificai os joelhos Vacilantes Eis aí o vosso Deus Sabe uma sensação Que eu tenho Comigo Queria que você Observasse bem É que quando chegarmos No céu Na glória Eterna O anjo Não sei que anjo Mas o anjo Vai chegar Para a gente Eu estou falando aqui Dos salvos Dos remigos Eu estou falando Daqueles que aceitaram Jesus como Senhor E salvador suficiente Em suas vidas O anjo vai chegar Para essas pessoas Vai dizer bem assim Olha Essa foi A tua história Que você escreveu Mas essa aqui Era a história Que eu tinha Para você Esse aqui Era os meus planos Que eu tinha Para você Mas Senhor Por que eles não Se cumpriram Por que não Aconteceram Por causa Pelo que eu te dei É isso que eu acho Surpreendente na Bíblia Que lá em Hebreus 11 Quando cita a galeria Dos heróis da fé Vai dizer Pela fé Conquistar as promessas De Deus Vocês pensam que As promessas de Deus Caem assim De mãos Abanando dos céus Não Quando Deus disse A Josué Olha te darei Toda essa terra Te darei Todas as vitórias Você arde Conquistar toda a promessa Que eu fiz A Moisés A Abraão A Isaac A Jacó Deus disse isso A Josué Em um capítulo No outro capítulo Deus disse a Josué Agora tira a espada Da bainha E vai lutar Pelo que eu te dei Está querendo moleza Meu irmão Está querendo moleza Pela fé Conquistaram as promessas De Deus Pergunta a Abraão Se foi fácil Pergunta a Moisés Se foi fácil A Josué A Davi A quem quer que seja A Anemia Se foi fácil A Paulo A Pedro Se foi fácil Deus Não prometeu Que seria fácil O que Ele Nos prometeu É que seria possível Porque Ele Estaria conosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos E Ele está agora Contigo Para reanimar A tua fé Para ressuscitar O teu ânimo E para dizer Fortalecei As mãos Frouxas Fortificai Os joelhos Vacilante Eis aí O vosso Deus Momento algum Ele te iludiu Ou te iludibriou Ele não disse Que seria fácil Mas Será possível Será possível A estéreo Dar a luz Um ancião Ser pai Um escravo Ser governador Um pastor Se tornar rei Um pescador Apóstolo Uma pobre Mulher Rainha Uma Atribulada Testemunha Da ressurreição Será possível Será possível Será possível Porque Deus É quem escreve A nossa história Amém Então eu tenho Essa sensação Eu vou dizer Porque eu tenho Essa sensação Sabe por quê Lá Em Apocalipse Capítulo 21 Diz que a gente Já está no céu Já está no céu Pastor Rodolfo Missionário Vanessa E no céu Não vai ter dor Tristeza Agonia Ressentimento Mágoa Nada disso Vai ter no céu Mas a gente Já está no céu Desfrutando Do gozo eterno E de repente A Bíblia Nos diz Que ele Enxugará Dos nossos olhos Todas as lágrimas Como assim E no céu Nós vamos chorar É aí onde eu Desenvolvo Essa tese Vamos Por algum momento Vamos chorar Decepcionado E desapontado Conosco mesmo Poderíamos Ter feito Mais Mas nos Acovardamos Poderíamos ter Ido Além Mas Simplesmente Relutamos E aí eu te pergunto Qual é o pretexto Que você vai apresentar Diante de Deus A culpa foi Da minha esposa Dos meus filhos Da minha profissão A culpa foi Dos meus pastores Que não me deram Oportunidade Só que a Bíblia Diz que diante De Deus Todos são Indesculpados Até calado Estaremos Errados É curvar a cabeça Como fizeram Os 24 Anciãos Porvar a cabeça Descer do trono Tirar a coroa Se prostar Diante dele E dizer Digno és De receber A honra A glória O louvor O domínio E o poder Mas ei Pensa comigo Eu fico pensando Isso comigo Quando o anjo Chegar e Dicebem assim Olha Sidney Esse era Meu plano Para você Eu Sabe A reação Eu fico Perguntando Meu Deus Qual vai ser A reação Olha Esse era O meu plano Para você Eu tenho medo De ter a reação Igual a Davi Quando Deus Disse a Davi Davi te tirei Por detrás Das malhadas Do currais Engrandeci O teu nome Israel Como somente Os grandes são E se isso Fosse pouco Aos teus olhos Eu ainda Te acrescentaria Mais e mais Eu tenho medo De cometer O erro de Davi De me acomodar Com que já Conquistei Perdendo A percepção E o discernimento Que Deus tem coisas Melhores E maiores E Deus tem coisas Melhores E maiores Como Davi Que deixa de ir Para a guerra Porque Se colocou No pedestal De tamanha Confiança Que imaginava ele Penso eu Que já fiz O que tinha que fazer E agora somente Se deleitar E quando ele Pensou assim Foi a sua Destruição E a sua Ruína Porque Ele sentiu Desejo No seu coração Alimentou Aquele sentimento Pecaminoso E se deitou Com a esposa Do seu Fiel Escudeiro Orias Betseba Você conhece A história Eu tenho Esse receio Quando o Pedro Rogério Pedro Rogério Pregador que Já esteve conosco Alguns anos Ele esteve conosco Ano passado 2016 Ele disse algo Muito sério Ele disse que Teve um pastor Que chegou A ser jubilado Jubilado e aposentado E quando ele chegou A ser jubilado Ele disse Glória a Deus Agora vou comprar Um Playstation 4 Vou comprar Vários jogos Chamar meus netos Meus filhos E vamos brincar A noite toda Agora vou passear Vou curtir Vou pro shopping Vou assistir tudo Que é cinema Vou curtir Aquilo que eu nunca fiz Esse tempo todo E segundo Pedro Rogério Diz que ele planejou E começou a executar Só que algum dia Dado o momento Ele dormiu E não acordou mais Ele foi dormir E não acordou mais E a lição Que fica nessa história Trágica É que quem não vive Para servir Não serve para viver E eu quero ser útil De alguma forma De alguma maneira Gente, olha só Quando eu me converti Eu tinha muitas promessas De ir para as nações Você vai para as nações Vai para as nações Fazem 17 anos Que eu me converti 10 anos Dez anos No ministério E as promessas De ir para as nações Eu dizia Meu Deus Onde estão Essas promessas E Deus disse Tenha pulso firme Tenha joelhos fortes Recebi uma ligação Essa semana Pastor Hidalberto Disse Pastor Sidney 15 pastores No Nordeste Foram convocados Para ir para a Coreia do Sul No mês de novembro E eu citei O seu nome Entre esses 15 Eles vão dar alimentação Eles vão dar hospedagem E a coordenação Da instituição Onde você é responsável Em Paulo Afonso Vai estar Te enviando Te ajudando Com uma boa parte Para que você faça Essa viagem Eu disse Pastor Sinceramente Eu não estou Preparado ainda Não Eu tenho Eu tenho uns planos Ainda para realizar E ele disse O seguinte Deus lhe chamou Para as nações Eu disse Deus fazia 17 anos Eu não me lembrava Mais disso Quer dizer Até me lembrava Mas não dava mais Crédito Falei com minha esposa Ela disse Vá em paz E não pegue-se mais Ela disse Tenha minha bênção Seguro A onda aqui Com os meninos Vá-se embora Eu disse 17 anos Depois Novembro Estaremos indo Para a Coreia do Sul Estaremos pregando Em algumas igrejas Mas 17 anos Eu já não tinha Mais nem vontade E quando eu penso Em desistir Ele Deus usa ele Para dizer Deus Ele levantou Para as nações Sabe o que é Que eu faço Olho para o meu punho Mãos fortes Não frouxas Joelhos firmes Não vacilantes Sabe por que Irmãos Se você olhar Para você Você vai se sentir Cansado Se você olhar Para outro Alguém Você vai se sentir Fadigado Mas se você olhar Para Deus Você vai se sentir Renovado Porque ele é Fonte da nossa Força Da nossa fé Do nosso ânimo É por isso Que está escrito Em Isaías Capítulo 40 Versículo 28 Não sabes Não ouviste Que o Senhor O eterno Deus Criador Dos confins Da terra Ele não se cansa Ele não se fatiga Não se pode Esquadrilhar O seu entendimento Faz forte Alcançado E multiplica A força Daqueles Que não tem Nenhum vigor Os jovens Se cansam Os moços De exausto Caem Mas os que Confiam no Senhor Renovarão As suas forças Subirão Como asas De águias Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fatigarão Diz o Senhor Aplauda o Senhor Por esta palavra Glória a Deus Aleluia Aleluia Se você olhar Para si mesmo Você vai se sentir Cansado Olhar para o outro Você vai se sentir Fadigado Mas lembre-se O nosso Deus Não se cansa Nem se fatiga Não se pode Esquadrinhar O seu entendimento Faz forte Alcançado Multiplica a força É Ele que faz forte Alcançado Multiplica a força Daquele que Não tem nenhum vigor Deixa Ele mudar Hoje O teu quadro A tua realidade É por isso Que em Mateus Capítulo 11 Versículo 28 Jesus sobe Ao monte alto Imagina comigo Jesus olhando Para aquela multidão E a Bíblia nos diz Com esse olhar De compaixão Ele se comovia Porque Ele via Um rebanho Disperso Ovelhas Sem pastor E o que é que Ele diz? Olhando Toda aquela multidão Ele diz Vinde a mim Todos os que estáis Cansados E sobrecarregados E eu Vos Aliviarei Existe alívio Da parte de Deus Para os cansados Para os sobrecarregados Existe alívio Da parte de Deus E se você deseja Esse alívio Se você reconhece Que precisa Desse alívio Basta tão somente Atender O chamado Que ainda hoje É o mesmo Vinde Amém Não é ídio Não é ídio A nenhuma instituição Não é ídio A nenhuma religião Nenhum segmento Nenhuma ideologia Nenhuma personalidade Nenhum personagem Mas vinde a mim E as vezes A gente se cansa As vezes a gente Fica sobrecarregado Mas não se esqueça O seu jugo é suave O seu fardo Ainda é leve E venhamos Aprender dele Que é humilde E manso De coração Aprender dele Aprender dele Aprender dele Amém.